Câmeras de segurança registraram o momento em que uma moto foi furtada. Isso no estacionamento de um supermercado. Vamos pra Samambaia, Sapeca, essas imagens na tela. Uma dupla chega e age muito rápido, gente. A mulher que estava ao lado se assustou. Vamos acompanhando aqui junto comigo. Ó, chega. A mulher que estava ali, ela se assustou. No momento em que as duas pessoas chegaram. E aí o que aconteceu? Começou a gritar. Começou a gritar depois que ela viu a ação. Depois que os dois levaram a moto. Presta atenção na ousadia desses bandidos em plena luz do dia. Levam a moto. Poucos segundos, foi muito rápida a ação. Não se preocuparam com as câmeras de segurança e nem com a movimentação da avenida. Ó. Aí já sai alguém ali. Esse furto, gente, foi na quadra 201. O dono da moto, ele disse o seguinte pra gente. Olha a história. Apenas seis meses que ele tinha comprado a moto. Pra trabalhar. E ainda está pagando as parcelas. A placa, eu vou passar pra vocês. Enquanto vocês acompanham comigo junto, junto comigo as imagens. Samambaia. O pessoal de Samambaia, quem mora ali na região, presta atenção nas imagens da moto que foi levada de um trabalhador. Essa sim é a imagem da mulher. E quando ela vê os bandidos levando a moto, ela grita pra chamar a atenção do pessoal ali. E as imagens, a gente acompanha agora. A placa SCFB63. Está aqui na nossa tarja. Se você, né, ver alguma moto com essas características, andando por Samambaia, eles rapidamente clonam, né, gente? Ou clonam, ou depenam, tiram as peças e vendem a preço de banana, deixando prejuízo pro trabalhador. SCF6B63 é o número da placa dessa moto. Ajude a polícia na investigação. Liga aí no Disque Denúncia, 197190, porque, gente, não deve ter coisa pior pra um trabalhador que compra uma moto. E aí a única forma dele conseguir ter o bem, a única forma dele conseguir ter uma moto que é usada para trabalhar, é financiando, é parcelando aí 20, 30, 40 meses. E aí em questão de minutos. Acho que não deu nem um minuto, tá? Aí pode deixar. É uma Titã. Senta aí, ó, vermelha, tá? Uma CG Titã, vermelha aqui na sua tela, foi a moto levada pelos bandidos. E o rapaz não estava pagando ainda as parcelas. Vai ficar agora sem poder trabalhar com a moto, tendo que pagar as parcelas e o bandido solto. Se depender da gente, não vai. E de você que está acompanhando o nosso balanço geral. SCF6B63 é a placa dessa moto.